Olá, Paulo Miaghi, falando para a Rádio ITVNK, Rede Social e os nossos parceiros pelo mundo. Meus amigos, a liberdade é a maior conquista da humanidade e da democracia. O direito de ir e vir, de trabalhar, direito de escolha, de opinião, são os pressupostos básicos dos países livres e democráticos. Por isso, homens e mulheres, a exemplo do vou voltar ao sã símbolo em mim, lutaram muito para obter essas conquistas. E o nosso bom sã diz que amanhã é dia do trabalho e haverá manifestação na Avenida Paulista. O Brasil inteiro vai estar lá nas ruas ou com o pensamento voltado para essas conquistas. Os significados disto tudo que são essência à liberdade e à democracia. Ajuda aí, Gonçalo. Obrigado. Então, a Rádio ITVNK esteve presente em todas as manifestações, praticamente, em São Paulo, mostrando na programação essas várias, em várias reportagens. Além disso, mostramos o entusiasmo cívico do pessoal aí nas ruas, com as famílias, crianças, jovens, pessoas de todas as idades. Um detalhe importante, não observemos nenhum ato de violência, de desordem nessas manifestações. São coisas das quais os paulistas, os brasileiros, devem se orgulhar e muito nesses tempos aí de crise, não é isso? Então, amanhã, todos em paz, na Avenida Paulista, para a garantia dos nossos direitos e a defesa dos nossos bens mais preciosos, a liberdade e a democracia. Mas, nesse final, mandamos um grande abraço à Clésia Pinheiro, Sheila Yamaoki, Sueli Campos, Sueli, lá de Caxias, Rio Grande do Sul, Akira Gushikei, muito obrigado pelos likes, compartilhamentos. Continuem nos ajudando aí, é, like, compartilhamento, para que a gente possa atingir 200 mil pessoas, pelo menos, né? E acompanhem a nossa programação, Rádio ITVNK. Rádio NK agora aumentando, ampliando a sua programação diariamente. Aguardem, nesse final, um abraço da nossa Manecaneca, desejando sorte, saúde e felicidade nas manifestações de amanhã. Até a próxima.